Mais uma música que a gente teve a honra de escrever Tocou bastante aqui no FM o Dia Pela galera do Grupo Bom Gosto Queria que a galera desse uma salva de palmas e um grito pro Grupo Bom Gosto aí Que eu amo de paixão Você dorme de mal e acorda de bem Pode aí eu te ligar mas não quer me atender Ah parei de tentar te entender Você sente saudade se eu não te procuro Você pede... Alô Fábio Reggio, obrigado pela parceria Nada a ver o teu jeito de amar Se tá de bem a gente faz amor Se tá de mal eu fico sem calor E eu já sei aonde isso vai dar Eu aqui sem dormir e você a chorar Logo depois já vem me procurar Se arrependeu e diz que vai mudar E lá vou eu de novo me entregar Pra esse amor me pular Ter vontade que dá E você me falou Fica nessa e vai e vem Vem melhor que tá de bem É vontade que dá E você me falou Fica nessa e vai e vem Vem melhor que tá de bem